Olá pessoal, seguindo o nosso projeto aqui do eixo, agora nós vamos colocar a roda dentada. Esta roda grande aqui, vejam que ela também anda bem solta em cima do eixo, nada de batida ou apertada. Já fizemos uma marcação aqui e agora estamos fazendo a marcação da chaveta. Essa marcação aqui é para que ela não pegue aqui e sobe espaço para correr. Então colocamos ela ajustada ali e aqui está o rasgo da chaveta. Agora com a caneta então a gente vai fazer a marcação do rasgo da chaveta aqui. Ok, agora com o esquadro a gente vai colocar ela certa, usando base o rolamento aqui. Com o rolamento aqui a gente consegue ter uma base para apoiar o esquadro e fazer um risco correto. Ok, agora com a caneta. Está aí, fizemos então o rasgo da chaveta. Agora com a caneta agora e vamos retirar o mancal que está aqui. Vamos retirar o mancal aqui, vamos tirar esta chapa de proteção deste lado aqui para a gente conseguir fazer o rasgo da chaveta. Se a rotativa não conseguir entrar aqui, que nós vamos fazer com a rotativa, não tem como nós fazer de outra maneira aí no eixo. Mas pela posição aqui eu acho que vai dar certo. Tivemos que retirar a chaveta aqui deste lado aqui, e ficou um espaço muito bom para trabalharmos aqui. E foi algo que deu certo, precisa fazer alguma manutenção algum dia nesse rolamento ou naquele. Está aí já a ideia pronta já de como nós fazermos não precisa tirar fora o eixo, que é difícil, pesado e conseguimos com isso um bom espaço. Então o suporte está aqui, está aqui, está fora do local onde ele é apoiado, aqui e ali atrás. Vamos continuar então, agora vamos para a chaveta. Fizemos aí já o rasgo da chaveta. Fizemos aí já o rasgo da chaveta, é muito rápido e muito fácil. Só ela fica, vamos ter que fazer uma chaveta própria, que ela não fica, vamos dizer assim, quadrada. Fica meio ovalada, aqui onde vai o eixo. Mas não tem problema, é uma chaveta pequena que vai aqui no meio, e vocês podem perceber que ela fica perfeita no rasgo aqui. Coloca a chaveta aqui embaixo para tirar a polir. Bom pessoal, seguindo aqui, fizemos a chaveta já, colocamos a engrenagem, aí a roda dentada, está firme. Vejam como ficou ali a chaveta. E do outro lado, agora a gente vai soldar aqui na chaveta, para que a chaveta não saia, fique tudo firme aí, porque vai ficar embaixo. A gente não vai conseguir toda hora estar monitorando, ver se vai ficar firme. Vamos soldar aqui futuramente, se precisar. Aqui tem como só tirar um pouquinho da solda aqui, pronto. Vamos soldar um pouco aqui, vamos ver o que vai acontecer com essa roda dentada aí. Está aí então, está aí então, pronto. A roda dentada, fizemos a solda neste lugar aqui, já com acabamento de tinta, tudo certinho. Agora proceder a montagem do suporte, de volta aqui, montar o mancal e partirmos para a próxima etapa. Lembrando, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações. Com isso você ficará por dentro de todas as postagens do canal e o projeto aí do nosso motocultivador. Obrigado, até mais.